O seu barulho é diferente É como um vento vermente Eu vejo línguas como o que tu sou Pousando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa Viva Jesus com fogo É acender a chama em mim Viva Jesus com fogo É acender a chama em mim Viva Jesus com fogo É acender o Senhor É o Senhor do céu Quando quero ser cheiro, prefiro só curar Um barulho diferente É como o vento vermente Eu vejo línguas como o que me for Pousando sobre o ambiente E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sombrar o vento Reacender a brasa E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sombrar o vento Reacender a brasa A casa está preparada Levanta uma mãozinha pra cima Um dia João Batista estava batizando E de repente ele olhou lá atrás E disse aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo E com fogo E com fogo A gente vai chamar Acende outra vez Pachando em nós Acende outra vez Acende outra vez A nossa geração A nossa geração Tem leia pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração Tem leia pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração A nossa geração Tem leia pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração Tem leia pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar 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 A chama entre nós, Senhor. Reacende a Tua chama.